Eu dou contigo, Dilma, para esse segundo mandato, que seja o mandato das reformas, as reformas de base que o Jango já tentou implementar e não conseguiu. E eu acho que é esse o momento, não tem mais culpa, né? Se não for agora, acho que o neoliberalismo vai voltar e aí a gente vai só retroceder.